Olá pessoal que assistem o meu canal, tudo bem com vocês? E para você que está me vendo pela primeira vez, eu sou Romildo Cavalcanti, sou especialista em saúde e segurança e hoje eu vou falar de um assunto sobre ser, 50% ser e 50% parecer ser. Bem, que história é essa Romildo de 50% ser e 50% parecer ser? Então turma, quando que eu ouvi falar sobre isso? Faz muito tempo atrás, eu acho que 15 anos atrás, por aí, numa palestra de marketing, de estratégias de marketing e merchandising. Quando o instrutor palestrante falou isso, todo mundo deu risada e eu fiquei pensando, mas que loucura é essa? 50% ser e 50% parecer ser, como que isso se aplica? E aí ele foi desenrolando a palestra, foi explicando, fui colocando no contexto que era a realidade dele e aí, ao longo do tempo, eu fui adaptando essa estratégia, essa visão de ser, aplicando na saúde e segurança. E aonde eu cheguei? Aonde você chegou? O que tem que haver? Pô, tem tudo a ver. Eu cheguei na seguinte conclusão, que quem convive comigo, quem trabalha comigo, sabe, eu sempre digo isso, puxa, o ser humano, se ele for 50% gente boa, os outros 50%, que é o aprendizado, que é o desenvolvimento, que é o amadurecimento, ele desenvolve, isso aí é tranquilo. Agora, se a pessoa não for pelo menos 50% gente boa, os outros 50% não vai adiantar de nada, porque esse 50% aqui não vai se equivaler, as coisas precisam ser equilibradas. Então, gente, pra mim, na segurança, eu digo assim, avalie as pessoas. Se a pessoa for 50% gente boa, tá excelente, porque os outros 50% desenvolvem. A gente vai incentivando, vai estimulando, e as coisas chegam próximo ao 100%. Então, segurança é assim que se faz, e eu faço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho